Ela Tem Um Jeito Lindo Ela Tem Um Jeito Doce De Tocar Meu Corpo Que Me Deixa Louco Um Louco Sonhador Ela Sabe Me Prender Como Ninguém Tem Seus Mistérios Sabe Se Fazer Como Ninguém Meu Caso Sério Uma Deusa, Uma Louca, Uma Feiticeira Ela É Demais Quando Beija Minha Boca E Se Entrega Inteira Meu Deus, Ela É Demais Uma Deusa, Uma Louca, Uma Feiticeira Ela É Demais Quando Beija Minha Boca E Se Entrega Inteira Meu Deus, Ela É Demais Ela Tem Um Brilho Forte Brilha Feito Estrelas Ah, Eu Adoro Vê-Lã Fazendo Aquele Amor Que Me Enlouquece Me Embriaga E Me Envolve Inteiro Inteiro Que Me Faz Prisioneiro Um Louco Sonhador Ela Sabe Me Prender Ela Sabe Me Prender Como Ninguém Tem Seus Mistérios Sabe Se Fazer Como Ninguém Meu Caso Sério Uma Deusa, Uma Louca, Uma Feiticeira Ela É Demais Quando Beija Minha Boca E Se Entrega Inteira Meu Deusa, Ela É Demais Uma Deusa, Uma Louca, Uma Feiticeira Ela É Demais Quando Beija Minha Boca E Se Entrega Inteira Meu Deus Ela É Demais Ela É Demais Ela É Demais Que Que É Isso? Ai Ela É Demais Que Que É Dumais Ela É Demais O que é isso?